Mãe, você te casou com as bolsas? Não, não quero ajuda não. Fica longe de mim, senão eu vou chamar a polícia. Mas, mãe, só queria te ajudar. Eu sei que ajuda você quer. Você está querendo me roubar. Pratinho, bom dia. Bom dia. Quanto está a saudade? R$4,50 com um copo de soco. Tá bom, tio. Obrigado. Pô, amigo, volta aí. Faz o seguinte, pode escolher qualquer salgada aqui. Aí depois você me paga, valeu? Tá bom, tio. Mas nem todo dia eu tenho dinheiro. Não se preocupar com isso. Quando você tiver dinheiro, você me paga, tá bom? Mas tem que me pagar, tá? Porque eu tenho que pagar a escolha da minha filha. Tá bom. Vai querer com o seu grado? Vou querer cinco. Cinco? É para comer agora ou é para levar? É para levar. É que eu tenho que levar com a minha mãe para os meus irmãos. Tá bom. Vai querer escala, vai querer coxinha? Sim. Minha mãe ama coxinha. Vou botar duas coxinhas. O restante eu boto hambúrguer, tá? Tá, tio. Bom dia. Bom dia. Vai para o Deus, tá bom? Bom dia. Bom dia. Nossa, você casou com as bolsas? Não. Não quero ajuda, não. Fica longe de mim, se não eu vou chamar a polícia. Mas, nossa, eu queria te ajudar. Eu sei que ajuda você quer. Você está querendo me roubar. Mas não vai conseguir, não. Mas eu não sou ladrão. Todos que roubam falam a mesma coisa que você. Você quer dinheiro fácil? Vai trabalhar, arruma um emprego para você. Mas esse é meu trabalho. Eu acho que as pessoas que me permitem trabalhar para elas. Isso não é trabalho. Isso é malandragem e vagabundagem. Desculpa, moça. Eu não queria te incomodar. Não desculpo, não. Porque você já me incomodou. Só queria te ajudar. Se eu precisasse de ajuda, pode ter certeza que eu não te pediria. Parece um pivete. Oi, meu jovem. Oi, moço. O segurança falou que você trabalha carregando cesta base? Carrego sim. Você pode me ajudar a levar minha cesta aqui ao carro? Posso sim. E quanto que você cobra? Problema não. Se eu me dar conta, se eu puder me dar. Ah, então vambora. Pode levar comigo até o carro? Mas eu sou grande desse jeito. Eu não me ganho. Eu não consigo carregar duas bolsas dessas. É porque eu fiz uma cirurgia. Eu não estou podendo pegar peso. Pode me ajudar? Posso sim. Vamos. Obrigado pelo teu trabalho, tá, João? Não, não fiz quase nada. Não, que isso. Te dá teu dinheiro. Vem cá, te dá teu dinheiro, cara. Você? É cem reais, moço? Mas eu não fiz quase nada. Jovem, as pessoas costumam valorizar somente o que elas já viveram. Quem não depende do que você faz vai achar que o teu trabalho é malandragem. É, eu já passei muitas vezes por isso. É triste, infelizmente. Olha, o teu trabalho é digno, assim como o outro qualquer. Mas espero que ele seja apenas um degrau pra você conseguir algo melhor no teu futuro. Eu vou continuar estudando. É isso aí. E, ó, espero que você também faça por alguém o que eu estou fazendo pra você hoje, tá bom? Eu já sei. Esse dia vai ter o destino certo. Que benção, meu irmão. Vai na paz, tá? A educação é tudo. Nunca pare de estudar. Porque é ela que vai te tirar desse lugar. Tá bom. Tá bom, meu irmão. Vai na paz. Oi, moço. Oi, rapaz. Tudo bom? Eu só queria pedir desculpa por não ter pago aqueles salgados que eu peguei. Não, tudo bem. Paga quando você puder, rapaz. Não, mas eu vou pagar aqui agora, aqui, ó. Pô, mas eu não tenho troco com isso, não, rapaz. Eu tô começando a lavar. Eu não vejo nada até agora. Não, mas eu quero todos os salgados. Eu quero um troco. Todos os salgados? Todos os salgados. Caramba, meu Deus. É maravilhoso, rapaz. Quando eu tava vindo lá na minha casa, a minha filha não tinha o leite. Deus que te viu aqui. Tô fazendo pelo Senhor o que fizeram por mim. Mas é que eu me faça agora mesmo. Tô fazendo por uma senhora. Pois assim, esse dia eu nunca tinha o certo. Tô fazendo por uma senhora. 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 Tô fazendo por uma senhora.